E aí galera, firmeza com o Mario Bigode trazendo mais um vídeo de Fortnite Battle Royale mais uma dica e dessa vez vamos ver as localizações dos baús em Flush Factory ou fábrica de descargas essa é uma das missões da semana 4 do passe de batalha da temporada 3 você tem que ir até a fábrica de descargas e abrir 7 baús mas antes, não esquece, vai deixando o seu like aí no vídeo olha aí, o bolsão vai passar bem longe da fábrica de descargas, a fábrica de descargas está bem ao sul do mapa vou demarcar agora no mapa aí pra você, mais ou menos alguns pontos onde você deve abrir o paraquedas, tá? eu falo abrir o paraquedas é aquele ponto onde você força o jogo a abrir o paraquedas sozinho não você apertando o botão claro, tudo vai depender do local onde você quer pousar na fábrica de descargas se você quiser pousar no prédio, no topo do prédio, você vai ter que abrir o paraquedas um pouco antes, né? ou um pouco mais alto bom, existe um baú que spawna aqui, ó, bem nessa caminhonetezinha deixa eu ver se alguém caiu junto comigo, acho que não outro baú aqui, e ele está aqui, segundo baú recentemente eles inseriram 3 baús, tá? aqui tinha apenas 6, agora tem 9 baús mais um baú aqui nesse caminhão olha um vira-vira o outro baú fica aqui dentro caramba, dois vira-viras é tudo porque eu estou gravando agora nesse prédiozinho aqui menor você tem mais dois baús aqui pode espanar um baú e ali como vocês estão vendo, outro baú seguindo aqui pelo corredor você vem aqui para o centro da fábrica e aqui nessa posição aqui em cima tem outro baú você pode fazer uma ponte ou uma escada dali de baixo com isso aqui já são 7 baús aí existem mais dois que são meio afastados um fica nessa fábrica nesse prédiozinho de tijolinho aqui mais externo fica aqui, ó em cima da escada e o último fica dentro daquele caminhão ali do lado de fora da fábrica mas ele não está aqui palmas lentas estou aqui em Flush e olha só onde eu descobri o décimo baú desse lugar então além daqueles nove baús aqui, ó no caminho do caminhão aqui você vem para o fundo da fábrica que você vai pegar o décimo baú é coisa linda de Deus as SMGs então é isso galera essas foram todas as localizações dos baús na fábrica de descarga se esse vídeo te ajudou de alguma maneira não esquece deixa o seu like isso me incentiva muito a trazer mais vídeos como esse muito obrigado por ter assistido a esse vídeo eu vou ficando por aqui um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo fui! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto